Que puta, gente que me vem brigando É, né, nosso, a sua pátria já é o fim Segura! Pega com a cabeça, agora eu vou pegar o meu Segura! Pega com a cabeça, agora eu vou pegar o meu Hoje em dia, vocês são minha filha Quem já viu, nosso amor não acredita Quem já viu, que eu não vou dormir Quem já viu, que eu não vou dormir Esse gelo fica sempre manchando Esse conta, gente que me vem brigando É melhor, nós só vou chegar ao fim Esse conta, gente que me vem brigando É melhor, nós só vou chegar ao fim Segura! Pega com a cabeça, agora eu vou pegar o meu Quando eu peço, o beijão não dá Quando eu peço, o beijão não dá